Fala, meus amores, como é que vocês estão? Enchi o meu carrinho de fundos imobiliários nesse mês que passou e eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Renda passiva, aluguelzinho, isento de IR todo mês, vocês gostam de saber. Eu trouxe aqui, mas eu trouxe informações completas desses fundos. Será que sim, investe algum? Vamos falar sobre isso, mas antes de mais nada, meu amor, eu peço o seu like, você ajuda a fortalecer esse canal, compartilha com outras pessoas para a gente espalhar a nossa missão aqui de educação financeira. Já vem aqui, se inscreve, você que caiu aqui de balão, se inscreve e ativa o sininho para que você fique por dentro dos nossos conteúdos. Vamos falar um pouquinho? Eu enchi, coloquei, caramba, está caindo, eu vou lá e compro. Não é recomendação de compra, mas se eu vejo oportunidade e tem oportunidade na bolsa, eu vou lá e, ó, pego. Então, vamos ao primeiro fundo imobiliário? O que eu comprei é o HSML11, é um fundo do tipo tijolo, focado em que? Shopping 100. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10? Olha lá, né? Uma cota, ou seja, você poderia começar com uma cota R$ 80,00, pagou um dividend yield de 9,60% aí nos últimos 12 meses. O PVP, alô, abaixo de 1,082, volta para mim. Preço sobre o valor patrimonial do fundo? Tem um patrimônio, tem um valor grande. Abaixo de 1? Está barato, olha lá, 0,82. Liquidez diária super importante, volta para mim. 2 igual a 3 milhões, eu gosto aí que tenha mais de 1 milhão. Por quê? Se eu quiser vender, eu vendo. Se eu quiser comprar, eu vendo. Tem liquidez aí no mercado. E teve uma valorização nos últimos 12 meses, está aí 15,44%. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10? O que a gente vê? A cotação, tá? A gente vê aqui o pico dele, já foi ali em 2 de janeiro de 2020, em R$ 100,59. A cota cai naturalmente na pandemia e ela agora vem subindo, já teve um pico aqui, uma subida em 2022, cai um pouco. Mas veja, está longe de ter batido o topo histórico aí nos últimos 5 anos que a gente está vendo. E tem uma ferramenta aqui embaixo, muito interessante, olha lá. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 987,41. Agora volta para cá. Fundo de tijolo, investe em imóveis físicos. Como que tá? Tá vago esses imóveis? Não tá? Olha lá a vacância em 5,20%. Ou seja, tem 5,20% dos imóveis que estão aí desalugados. Para mim, vacância ok. Tá? Quando tem mais vacância, ou seja, tá mais vago, pior é. Só que os shoppings sofreram muito na pandemia. E tem excelentes shoppings. Então, ou seja, essa vacância não me preocupa, porque daqui a pouco, na minha visão, já vai abaixar. Último rendimento. Tá aí, pagou R$ 0,70. Um excelente rendimento, 0,70%. 0,7%. E olha lá, eu coloquei aqui para vocês, investidor 10, a média do segmento. Ou seja, comparado a outros fundos. A gente vê aqui PVP em 0,82. O tipo desse segmento de shopping tá em 0,76. A gente vê aqui também dividend yield do HSML11 em 9,60% nos últimos 12 meses. No tipo de segmento de shopping, 6,96%. Ou seja, ganhando nisso. E o valor patrimonial, R$ 1,54 bilhão comparado ao tipo de segmento, que tá na média de R$ 535,10 milhões. Certo? Tem aqui a comparação descendo um pouquinho. Eu quero saber o dividend yield. Eu vou pegar dos últimos cinco anos. Olha lá o que a gente vê em 2020. Falei, os shoppings tomaram uma pancada, né? Como todas as outras, né? Infelizmente, outras empresas, fundos. Volta a subir. Tem uma derrapada aqui em 2021. E agora, olha lá, já tá se valorizando. Já tá subindo o dividend yield pago. Nos últimos cinco anos, volta pra cá. Eu falei pra vocês que tem o quê? Investe em shopping. Tem que ser o quê? Bom esses imóveis. Tem que ter bons shoppings. Será que tem? Olha lá a diversificação geográfica, que é super importante. Coloquei aqui. Dois imóveis em São Paulo, capital. Um em Minas. Um na Bahia. Acre 1. Alagoas 1. Rio de Janeiro. Tá aí, bem diversificado. A gente vê shopping em Granja Viana, que é o estado que a gente vê Rio de Janeiro. A gente vê aqui Super Shopping Osasco, estado de São Paulo. A gente vê aqui Via Verde Shopping Uberaba. O shopping Uberaba aqui é na capital de Minas. Ou seja, shopping Pátio Maceió são shoppings bem localizados, shoppings grandes. Tá certo? Volta pra cá. Ou seja, no fundo, que pra mim shopping vai ser entretenimento sempre. Tá, pessoal? Vai continuar sendo entretenimento do brasileiro. Agora, vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, o HGRE11. Também é um fundo do tipo tijolo e investe em lajes corporativas. Vamos dar uma olhadinha no Investidor 10? Olha lá o que a gente vê aqui. Cotação do HGRE11. Olha lá. Já chegou a notar aqui um pico. 6,1 de 2020. Em 170,87. Certo? Olha lá. Tá bem distante. A gente vê aqui o atual, a cotação atual. Tá distante nos últimos 5 anos. E agora vamos falar de quem? Vacância. Volta pra mim. Vacância em 22,25%. Carol, tá muito vaga. Calma, meu amor. Pra mim tá descontado. Vai voltar. As lajes estão voltando. No home office ainda existe? Existe, mas as empresas estão querendo pessoas próximas, a equipe próxima. Então, a vacância em 22,25%. Pagou aí o último rendimento em 1,10 centavos. E o que a gente vê na tela? Vamos colocar o dividend yield do HGRE11. Nos últimos 5 anos, olha lá, ele paga constante. Tem um pico aqui em 2021, 22, que é o pessoal voltando, trabalha as lajes vindo e agora cai um pouco ali, mas sempre paga dividend yield. E agora, o que eu acho importante são a lista de imóveis. Veja, muito bem posicionado, tem 17 imóveis em São Paulo, dois aqui no Rio de Janeiro, tem um no Rio Grande do Sul e um no Paraná. Ou seja, volta pra mim, diversificação. Está em várias capitais. Isso é importante. E a qualidade desses imóveis, veja, tem aqui Centro Empresarial Cidade Nova, Teleporto no Rio, tem aqui Centro Empresarial de São Paulo, tem aqui Serconta Boão, Torre Martiniano. Então, quer dizer, Edifício Faria Lima, que é caro o aluguel. Tem a TOTS, que também é caro o aluguel. Ou seja, gente, pra mim, volta pra cá, são bons imóveis. Tá vago, vou sair vendendo, caro, caiu a cotação, tem muita gente fazendo o quê? Roda, roda. Sai da renda variável e vai tudo pra renda fixa, agora pra taxa alta de juros. Cuidado, diversifica. Estratégia, tem oportunidade na renda variável. E eu tô mostrando aqui pra vocês. Mas antes de eu falar o terceiro fundo, que eu enchi aí no meu carrinho, eu quero falar pra você de quem? Da comunidade eu vivo de dividendos. Meu amor, tá na hora de começar a investir e viver de dividendos. Os alunos lá, que eu fico contente pra caramba, tem mentorias exclusivas comigo pra tirar dúvida. Tem ali, eles colocam os resultados deles, que eu fico, ó, super feliz. Você vai ter curso? Vai. Tá lá dentro, gratuito, mais de 160 aulas. Mentoria exclusiva comigo. Carteira recomendada de ações, fundos imobiliários exclusiva para os alunos. Tá certo? Você vai ganhar uma planilha gratuita de rebalanceamento, que é importante, modéstia à parte, eu acho a melhor do mercado. De organização financeira, então, meu amor, veja, eu quero te ajudar a investir. Eu quero que você viva de dividendos. É pra mim que eu tô começando? Sim. Tá aqui, tá na descrição, link da comunidade eu vivo de dividendos, tá certo? Próximo fundo imobiliário, quem que é? É o VRPA11, é um fundo do tipo papel. Investe não em imóveis propriamente físicos, mas em dívidas imobiliárias que estão relacionadas aos imóveis, como, por exemplo, os famosos CRIs. Olha lá, o que a gente vê? A cotação, uma cota em 87,25. Pagou dividendos nos últimos 12 meses, 15,24%. Olha lá o PVP, abaixo de 1, mostrando que está descontada o preço da cota em 0,93. Uma boa, excelente liquidez diária, acima de 1 milhão, em 2,29 milhões. Caiu a valorização aí nos últimos 12 meses, em 4,75%. Vamos baixar? Olha aí, investidor 10, a cotação. Nos últimos 5 anos, olha lá, a cota sobe aqui em 2019. É uma época que o pessoal vem bastante pra Bolsa, os investidores. Caio em 2020, a gente tem uma taxa de juros menor, né? E aí, como está atrelada a papel, a taxa CDI, a CDI baixa, ele também acaba baixando, né? A cotação, e já volta ao normal. Mas veja, ali no final, a gente vê que ainda está descontada a cota, certo? Volta pra cá a vacância. Zero. Zero de vacância. E o último rendimento, 0,90. Um bom rendimento, o último aí. Coloquei também, baixando, média do tipo e segmento. Que a gente vê, olha lá, o PVP em 0,93. A média do segmento 0,92, de papel, né? VRT A11 pagando 15,24% de dividend yield. No segmento, a média 14,63%. E olha o valor patrimonial, 1,27 bilhão. Então, se você comparar aos tipos aí do segmento, em 360, 95 milhões. Ou seja, tem um ótimo patrimônio líquido. Volta pra cá. Pessoal, papel, Carol, vale a pena, na minha visão agora, a gente vai ter taxa selic está alta, taxa de juros alta, e a gente não tem, Roberto Campos já sinalizou que a gente não deve ter uma redução de taxa. Então, pra mim, vale a pena, eu tô de olho em fundos de papel, que tendem a se valorizar com a taxa de juros alta, tá certo? Lembrando, não é recomendação de compra. Eu trago aqui alguns fatos, argumentos, mas você precisa entrar e estudar, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos nos últimos cinco anos. Olha lá, um pico, 2018, 2019, cai na pandemia, como todos os outros fundos. E agora já volta a subir, teve um pico, né, com o aumento da taxa de juros e continua pagando dividendos aí durante esses cinco anos. E agora vamos ao nosso último fundo imobiliário, que é bem conhecido, que é o XPLG11, fundo de tijolo. Também investe aonde? Galpões logísticos, tá certo? Pessoal, galpão sempre vai existir, as empresas precisam, precisam colocar estoque, precisa de bons galpões. E dificilmente você vai ver uma empresa saindo de um alpão para o outro, assim, de repente, dá trabalho, às vezes é longe. Então é um fundo bem conhecido, vamos dar uma estudada? Olha lá, a XPLG11, tá aqui, a cota, R$90,99, a gente vê, entregou dividend yield nos últimos 12 meses de 9,15%. PVP descontada, olha lá, PVP em 0,80, indicador importante, abaixo de 1, com desconto de 20%, tá em 0,80, liquidez diária alta, R$3,72 milhões e teve valorização nos últimos 12 meses de 1,40%. Trocando aí, vamos dar uma olhada na cotação, nos últimos cinco anos a gente vê uma subida em 2019, aqui, 2020, né, 2019, principalmente, que é quando vem bastante investidor imobiliário na Bolsa, derrata em 2020 bastante e agora já vai voltando ao normal, oscilando, né, mas já vai voltando os galpões a ficarem, né, a serem preenchidos. Vacância em 6,80%, volta pra mim, 6,80% vago, na minha visão, excelente fundo, daqui a pouco isso aqui vai zerar, tá, na minha opinião, é um fundo super consolidado e o último rendimento em 0,74 centavos, pra mim, um bom rendimento. Trouxe também a média do tipo, tá, tá certo, comparando o galpão. Vamos dar uma olhada, olha lá, na tela, PVP em 0,80, a média do segmento 0,82, o XPLG11 aqui, ó, pagando 8,45%, comparado ao tipo de segmento 9,35% e um belíssimo valor patrimonial de 3,10 bilhões, comparado ao segmento 647,82 milhões. E aí eu quero saber, o dividendo, o que que entra no meu bolso? O investidor quer saber disso aí, olha aí na tela, dividendo nos últimos 5 anos sempre pagou, tem constância, paga bons dividendos, fundo super qualificado, veja, já tá voltando a pagar mais dividendos aí, pra nós investidores. Agora, quero saber, o galpão é bom? Galpão não é? Tá bem localizado? É diversificado o fundo? Porque tem que ser, pra mim, multimóvel, ou seja, mais imóveis e bem localizados. Tá certo? Isso faz diferença. Na tela, olha aí, que a gente vê São Paulo, né, 6, Pernambuco 4, Rio Grande do Sul 1, Santa Catarina 1, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e a gente vê que tem bons imóveis aqui, tá certo? Olha lá, CD Panasonic, CD Ribeirão, CD Leroy, condomínio PP2, então quer dizer, galpão WTPP2, Santana Business Park, então, olha aqui, centro de distribuição da Unilever, ou seja, volta pra cá, multimóvel, bem diversificado por região e bons inquilinos. E esse foi o meu vídeo de hoje, compartilhei com você aqui, enchi meu carrinho de fundos imobiliários, agora eu quero saber, você aí, como é que tá as suas contas? Você investe em alguns fundos? Comenta aqui embaixo comigo, Carol, eu invisto em um XPLG, ou Carol, eu invisto em outro, de repente você investe em um que não tá na lista. Vem aqui, meu amor, e comenta, compartilha aqui embaixo comigo, tá certo? Um beijo de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo, quem investe futuro agradece, bom Brasil, e até o próximo vídeo.